Sabe de uma coisa? O que foi? Acho que nós vamos chegar lá antes de escurecer. Você tem razão, mas não é muito longe ver aquelas rochas ali na frente? Vejo. É onde o avião desceu? Não, eu pensei que poderíamos armar acampamento aqui esta noite e ir até lá amanhã. Não é um hotel de classe, mas pelo menos não vai ter fumaça ou algo parecido. Entra. Ai, finalmente. Sabia que eu liguei para o seu escritório há quatro horas? Eu sinto muito, mas o meu parceiro está doente. Eu trabalhei o dia inteiro. Onde é que fica o problema? Não há nenhum problema. Eu não posso nem tomar banho. Está parecendo que o piloto quebrou. Onde é que fica o seu aquecedor? Acho que é por aqui. Na verdade, eu não sei. Não entendo bem essas coisas mecânicas.